E aí pessoal, vamos botar vernífico nessas ovelhas aqui, vamos lá, vamos botar 10 minutos. Seja macho, meu filho, tu tem que ser macho aí, agarra, vai agarrando lá da frente e vai dando. Duas bombadas, tu é, tá, bota lá. Vamos botar que a mãe não tá, mas tu é louco das patas. E o tio saiu, abre essa boca, duas, foi, deixa essa boca aqui, abre essa boca, abre essa boca. E essa outra preta tu já botou, né? Olha, ela botou, fica um pouquinho. Ah, segura um pouquinho, né? É, acho que terminou. É? Terminou, terminou, tem que carregar o aparelho. Vamos lá.